E estamos aqui na nossa continuação de piteira e saca só o que eu tenho aqui, uma carcaça de Carnotauro. Ela está abandonada aqui, inclusive tinham até alguns golpes sanguinatos aqui em volta, eu acabei afastando eles. Ali ó, inclusive eu acho que eles estão querendo vir pra cá. E tem mais uma coisinha aqui, será que é uma carcaça? Ah não, não é não, beleza, só tem essa carcaça aqui abandonada de Carnotauro, o que é uma coisa muito boa, porque a gente pode ficar se alimentando um pouco. Mas eu preciso urgentemente tomar água, então antes da gente fazer qualquer coisa de fato, eu vou ali tomar água. E ó, tem mais um comp ali ó. Estamos chegando aqui agora, já vou começar aqui a pousar, acho que aqui é um bom local ó. E beleza, chegamos aqui e bora tomar uma água, só torcer pra não ser devorado. Vamos, não vou encher completamente, eu só quero ali pelo menos a metade, um pouco acima, e aí a gente já sai vazado. Beleza galera, eu acho que já está tranquilo agora. Vambora, vambora. E fui. Muito bom, aí ó. Opa, o que é isso aqui? O que é isso? Ah é, é um galho velho, fui enganado por um galho, eu achei que era um comp, já ia tentar pegar. Eu acho que aqueles comps sanguinatos acabaram devorando toda a carcaça, porque eu não estou encontrando nada. Sumiu! Caraca velho, desapareceu. Aqueles comps realmente de fato devoraram toda ela. Eu acho que de repente vale a pena a gente pescar um pouquinho e aí depois procurar alguma coisa pra fazer. Essa lata! Eu estou sobrevoando aqui o local em busca de alguma coisa pra gente pegar. Até agora eu não encontrei ninguém, inclusive a gente só encontrou aqueles comps lá. E aqui parece que está bem tranquilo, pelo menos nessa região aqui. Essas árvores acabam dificultando a nossa visão, é bem difícil de encontrar algo de fato daqui de cima. A gente teria que descer um pouco. Caraca, olha só o que eu encontrei. O maluco tem uma caverna aqui, ó. Vamos descer, vamos embora. Eita, eu só quero acertar, por favor. Aê, ó. Nossa, perfeito. Vamos sair ali agora. Quer ver? Nossa, vai dar certo isso? Não sei. Nossa! Caraca! Respeita! Muito bom, conseguimos passar ali pela pedra. E até agora está tranquilo. Eu imaginei que poderia ter alguns Deinos aqui, mas não estou vendo nada, então vamos seguindo viagem. E já temos aqui alguns predadores de grande porte. Dois Deinos. Inclusive, eu acho que eles estão completamente adultos e já estão visualizando a gente. Passar bem pertinho aqui, ó. E aí, tranquilo. Na realidade, não parecem ser tão adultos assim. Mas, de qualquer forma, eu vou manter distância porque com uma bocada eles podem pegar a gente. E estou vendo um Carnotauro lá em cima. Eu vou entrar agora no meio da floresta, porque eu vou ter que descansar um pouco. Não dá para ficar sobrevoando com esse cansaço. É verdade. E parece que, de fato, temos alguns Carnotauros aqui, mas não apenas Carnotauros. OmniRaptores também. Eles estão com alguma carcaça aqui. Olha só ali, ó. Deixaram o filhinho para trás? Espera aí que eu vou pegar. Aqui, 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 aqui. Ó. Quase. Opa. Quase. É, infelizmente não deu. O problema é que se eu descesse muito, aquele Omni poderia saltar e me pegar. E olha só, temos os Carnotauros aqui migrando para algum lugar. Será que encontraram alguma manada? Eu estou seguindo aqui, ó. Ih, rapaz, tem um Ceratossauro lá. Ih, eu acho que eles vão caçar, galera. Vamos ter aqui a primeira caçada. Olha só, estão correndo. O Carnotauro já percebeu e foi para dentro da floresta. Agora não pegam mais. Ô, qual é? Ih, ali, o que é aquilo? E parece que tem um Omni aqui, ó. Ó, vamos pegar. Toma. Acertei. Aí, ó. Opa. Ah, ele tentou me pegar. Qual é? Vou dar mordida nele. Qual é aí, Omni Raptor? Ih, rapaz, estou ficando cansado. Aqui é um bom lugar. E... Chegando. Pronto. Estamos aqui. Agora eu deito e descanso. E eu acabei de escutar Estegossauro para essa direção. Pelo menos parecia. Será que é uma manada aqui perto? E não é que de fato tinham alguns Estegossauros aqui? Temos dois, pelo menos. Passou alguma coisa correndo ali? Talvez um Carnotauro. Olha só esse aqui, azulão. Eu escutei o grito deles, aí eu imaginei que poderíamos ter alguma manada aqui, mas na verdade eram apenas dois. Uma dupla. Ah, não quero incomodá-los também. Provavelmente os Carnotauros podem ter escutado, mas eu não vejo nenhum seguindo aqui, então talvez nem queiram ou não tenham ouvido de fato. Bom, vamos descer para cá. Eu vou ter que caçar alguma coisa, não vai ter jeito. Eu queria pegar alguma carcassinha abandonada, mas está difícil. É, eu vou ter que pescar, galera. Vamos chegar aqui, torcer para encontrar alguma coisa. Calma aí. Tem que ser o ângulo certo. Tá, vamos lá. Por favor, tem algum peixinho? Pode ser qualquer um. Aqui, ó. Eu acho que a gente vai conseguir. Peguei. Aí, maravilha. Agora a gente vai para um local seguro que não seja aqui em cima dessa pedra que tem um Omni Raptor. Qual é, velho? O cara pegou minha pedra. Nossa. Bati a cabeça. Já vou devorar e o Omni Raptor está ali do outro lado, ó. Ah, tem outro Omni Raptor. Nossa, que perigo. Pode ser que tenha um 3. Ah, tem mesmo, ó. Ali tem um. Caraca, está cheio de Omni Raptor. Pode ser que tenha mais. Vou ficar observando. Ah, eles foram embora. Ah, foram embora lá, ó. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se tem 3 mesmo. É, olha só, de fato. Será que eles conseguem alguma carcassinha para nós? Opa, e aí, Omni Raptores? Por favor. Olha só ali. Toma, vou pegar. De frente. Ui, não. Não, cara, velho. Qual é, qual é? Aí. Sai. Nossa, maluco. Eu achei que era um Carnotauro. Sério, eu achei que era um Carnotauro, velho. Eu só me arrependi quando eu vi, mas aí já estava em cima, não tinha como desviar. Ah, se fosse um Carnotauro, a gente ia dar bem no meio dele. Tá tudo bem. Vamos encontrar um local aqui para a gente ficar. Eu estou aqui me recuperando, ainda tenho que tomar água, tenho que me alimentar. Eu vou tomar água aqui, eu sei que é meio perigoso. Eu já estou um tempinho observando e nada passou. Acredito que pode ser que esteja livre, mas sei lá, né? Sempre tem alguma coisa, geralmente. Tá, vamos tomar água aqui e vou tentar dessa vez. Nossa, que susto, velho. É só um peixe, beleza. Pronto, beleza? E vamos embora. Fechou. Eu vou tentar pegar um peixe, porque se eu não me engano a gente conseguiu por aqui. Já dá para tentar, né? Vamos ver. Eu acho que era mais para frente, na verdade. Mais à frente. Vamos pegar. Foi, peguei. Aí, ó. Nossa. Bati a cabeça aqui no tronco. Mas consegui devorar, beleza? Agora a gente volta ali e tenta pegar mais um pouquinho. Precisamos de pelo menos mais dois. Só para a gente não se preocupar tanto assim mais. É agora, galera. É agora, é agora. Peguei. Aê. Perfeito. Chegamos aqui e devoramos. Temos aqui um estegossauro indo em direção à água e um Deino acabou de adentrá-la. Aliás, será que o Estego vai tomar água e o Deino vai tentar devorar ele? Pode ser. Estou ficando cansado aqui, então vou ter que localizar algum lugar para a gente. E o Estego está se aproximando. Está bem ali, ó. Está tomando água tranquilo. Pegou. Nossa, tomou rabata. Tomou bem na cara, velho. Vamos sentar. E ficar só olhando agora. Não tem ninguém aqui em volta? Não. É, eu acho que só tem aqueles ali. Se bem que... Ah, tá. O Deino está aqui do outro lado. Tomou a surra e aí teve que se afastar. Ele vai tentar de novo? Não acredito. Sério? E ele? Está vindo para cá. Qual é, bicho? Qual é? Para ti, ó. Ó. Sai daqui. Eita, bem machucado. Ó, o Estego conseguiu atravessar de boa. E o Deino... Que susto, velho. Nossa, que susto, cara. Deu um barulhão de água. Nossa, deu um barulhão de água. Eu achei que tinha aqui em volta algum bicho. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Já vou encontrar aqui um local aconchegante para a gente. E vamos ficando por aqui. Foi muito épico. A gente teve ali altas... Na verdade, não tivemos muitas disputas, né? Mas a gente quase faleceu. Tem esse detalhe. E também vimos ali uma briga desse Tegossauro. Quase que o Cardotaur ali, o grupinho, caçou aquele Ceratossauro. Foi muito épico. E a nossa pescaria mais ainda. Então eu espero que vocês tenham realmente gostado. E não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho